Beleza rapaziada, vambora dali, começar mais uma semana, eu vou começar a semana coletando coisa, indo lá na turma pegar assim fardo de arroz lá pro, do Iver lá, pra levar pra São Paulo, lá pro Imbu, já era pra ter carregado faz tempo já pra levar e daí nunca tinha dado certo, daí agora eu vou lá buscar, eu vou descarregar amanhã com o Junior, pra fechar, pra subir de novo, movimentando, movimentando, ai ai ai, vinha deixar o caminhão livre agora pra tirar a frente, pra arrumar e lascou tudo, não dá nada, bora que bora, ai 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 ai, sai carro, sai carro, tem que esperar, tio pedindo carona, faz tempo que ele tá pedindo carona, não dá tio, o Kayan Schimano que ela está instalando активismo, eu vou lá rodando isso e ele vai dormir. Gonna난... O Jonathan tinha pedido ali também pra me falar ali um pouco dos caminhões que eu já trabalhei, que tipo, caiu, 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 porque tinha umas perguntas ali perguntando qual caminhão que eu já trabalhei, coisa arada, como todo mundo, acho que todo mundo é assim né cara, a paixão por caminhão veio desde pequeno né, desde época de colégio, coisa arada, na época de colégio ali era só caminhão né, é desenho de caminhão, caminhão pra lá e caminhão pra cá, sempre foi assim né, nossa eu e o Caio estudava junto, ele era toda vida, desenho de caminhão e coisa arada, daí onde foi que eu me envolvi mesmo bastante com caminhão foi lá no Marquinhos lá, lá no MSR, que daí o Caio me botou lá pra ajudar ele a fazer carga, Eu tava trabalhando com o Caio lá, ajudando ele a fazer carga Daí ali foi onde o troço desandou mesmo, a gostar de caminhão, ali o bagulho foi com força Daí ia viajar direto com os guricos ali, com o Moab, com o Thiaguinho, toda semana ia quase pra São Paulo Daí trabalhando fazendo carga ali, fiz a carteira pra carro, já tinha carteira pra carro, daí fiz pra caminhão Fiz pra caminhão ali, comecei a coletar ali com o Marquinhos ali nas caminhonetes, coisa arada Daí acabou a safra, não tinha serviço ali, daí não tinha caminhão nem nada também E botei no Bento, fui lá e dei meu nome lá, daí eu... Deu um mês, acho, eles me chamaram, daí nesse o Caio deu nome lá também, daí o Caio tava pra Brasília com o Lelico Ele tinha ido pra Brasília, com o Lelico O Lelico tava numa puxada de umas caixas lá do... Não me esqueça não, cara Daí o Caio tava pra lá Daí eu peguei ali, e daí deu um mês, o Alvaro chamou o Caio também Daí nós ficamos um ano ali, eu acho Ó o patrão tá lá É um batiú Daí eu fiquei, ó... Fiquei um ano aí o Caio ali, eu acho Daí eu saí pra pegar um caminhão no Elder, no Esquicel Daí no fim não deu certo Daí eu voltei a trabalhar no Marquinhos, fazer carne Daí trabalhei um mês, acho, dois ali na safra ali Daí deu a oportunidade ali na vaga do Atego ali Mas daí no fim fiz a safra toda ali Daí fomos lá pra Bahia, daí deu um acidente lá Comigo lá Daí parei, fiquei uns oito meses sem viajar Em casa Daí peguei um costelete ali de São Paulo ali Do... do Marcelo O Marcelo é primo do... é casado com uma prima do Lucinho e do LZ lá Daí o Marcelo tinha comprado o costelete do Lucinho Daí o Negão trabalha com o Marcelo Daí o Negão me chamou pra trabalhar com eles lá Daí eu fui Aí trabalhei um ano lá também Aí daí no fim não deu mais certo também Daí saí Saí e voltei a trabalhar com o Marquinhos ali no Maratujá Fiz um... trabalhei ali um pouco ali de novo Daí peguei o Ateguinho lá com o boiou lá de tubarão lá O Ateguinho branquinho, bolinha Até no meu Instagram ainda tem uma foto dele Umas... umas três fotos, acho Daí trabalhei ali, daí com a Ateguinho eu só fazia Rio e Espírito Santo Ia carregar de arroz por Rio Fazia entrega lá no Rio, sete entrega lá às vezes Ficava três dias fazendo entrega lá no Rio Bom de fazer entrega lá no Rio Mas entrega era tudo filé Daí... ficava vazio lá no Cachoeiro lá do Tapimirim Carregava piedra Até queria mandar um salve lá pro... pro Chapisco lá e pro Igor lá O... o irmão do Chapisco lá do Poço de Ateguinho, lá em Mimoso do Sul Lá são de verdade Daí... fiquei eu acho que um ano ali Naquela... fazendo Rio e Espírito Santo Daí por último daí eu tava trabalhando Daí eu tinha saído ali do boiou, né? Tinha se desentendido ali Daí eu saí, mas deu um mês, ele me chamou de volta Daí eu peguei no cargo Ele trabalhei mais um pouco no cargo ali Daí desanimei e saí de vez Daí eu peguei e fui lá no... Tava em casa de novo, tava lá no Martinho de vez em quando Ajudando ele a fazer umas cargas lá nos final de semana Quando apertava mais... Tava por causa só Daí o Lelê que pediu pra mim fazer uma viagem pra ele Que o Lelê que tava aí a fazer um... Sei lá, eu tinha que ajudar no rodeio lá do sogro dele lá Daí peguei, fiz a viagem, voltei de viagem, acertei desconto Daí mandei mensagem pra ele Daí ele pediu pra mim fazer outra, fiz outra Daí voltei, acertei de conta Daí ele pediu pra fazer outra Daí quando eu tava voltando pra casa Daí ele mandou uma mensagem Ô, pode ficar no caminhão que eu não vou mais viajar Daí eu tinha falado com o Fábio Daí o Fábio, não, pode ficar no caminhão Daí temos aí, pá e pá Pra baixo, pra cima, direto Daí tava aí E quero ver se daqui uns... Já viu, eu tô sem rádio ainda O Caio vai pegar meu rádio hoje lá, eu acho Daí temos correndo atrás aí Pra ver se daqui uns dois anos consigo comprar um pra mim Todo mês tô guardando aí uns 300, 400 pila Que dá de guardar eu guardo, todo mês, todo mês Toda viagem, no caso, né Que não importa o tanto que o cara guarde O que importa é tá guardando Vai guardar 100 pila, 200 pila Isso aí não importa O que importa é o cara todo mês guardar um pouquinho ali, ó O cara vê, o cara tá com dinheiro pra dar uma entrada no caminhão, hein E aí é só sucesso E eu quero ver se comprei um 1620 É um 1620 ou um Carguinho 28 Igual que o Caetinha lá, Gabininha Ou um Costelejo, 250 Gabininha também Ou um Ateguinho e Gabininha É um dos quatro caminhão Que eu quero ter, que eu tenho vontade de ter esse Ó o Maurício ali Não vai dar de filmar ele Esse raio É os guris Tá, rapaziada, é isso aí É os caminhão que eu trabalhei Já trabalhei bastante caminhão, já, ó E trabalhei, vai fazer o quê? Vai fazer quatro anos Que eu tô viajando É Já fez três, é Vai fazer o ano que vem O ano que vem ainda Final do ano Não, Buzinão O ano que vem Vai fazer quatro anos que eu viajo Tô velho, já vou me aposentar E é isso aí E é aquilo, né Se o cara gosta Se o cara quer O cara vai atrás Pra quem me conhece aí E pra quem acompanha os vídeos aí Sabe que eu não Não venho de família de caminhoneiro Não sou de família rica Sou de família humilde Moro no meio da roça Mas o cara quer O cara corre atrás O cara batalha Que dá tudo certo Agulizada Pô, passei na PRF, mano É isso aí Já deixa o seu like Se inscreva Ative o sininho E comenta aí E é nóis É mojão É mojão É mojão